Tum, 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 tum Quem achou que ele tava parado no baile de favela? Tá muito enganado O baile de favela parece que é o sobrenome do caçula, pô Toda favela que eu vou tá tocando G, caçula É o bonde do caçula, né? Então basta respeitar, tá bom? Respeita aí, pô Tum, 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 tum O caçula vai perguntar Vai me falando, o caçula vai perguntar Vai me falando, o que a morena tá fazendo Morena tá jogando, o que a loirinha tá fazendo Loirinha tá jogando, o que a uibinha tá fazendo Uibinha tá jogando, o que a pretinha tá fazendo Pretinha tá jogando Então vem você, e essa colega Que é um bem você, e essa colega Que é o taco, o taco e tu Taca o taco dela, que é o taco, o taco e tu Taca o taco dela, que é o taco, o taco e tu Taca o taco dela, que é o taco, o taco e tu Taca o taco dela E de caçula tá tocando o duelo das abetonas O caçula tá mandando o duelo das abetonas Aqueci bundona, remexi bundona Aqueci, então toma, então toma, então toma Remexi bundona, aqueci bundona Remexi, então toma, então toma, então toma Essa é a do lan e o caçula pra todas as ovinha Que tem a bunda pequenininha Vai e desce com a bundinha, vai e sobe com a bundinha Pra quem tem bunda grande não tem discriminação Vai e desce com o bundão, sobe com o bundão Vai e desce com o bundão, vai e sobe com o bundão Desce com o bundão, sobe com o bundão Caçola vai perguntar Vai me falando Caçola vai perguntar Vai me falando O que a Morena tá fazendo Morena tá jogando O que a Loirinha tá fazendo Loirinha tá jogando O que a Uibinha tá fazendo Uibinha tá jogando O que a Pretinha tá fazendo Pretinha tá jogando Tão vem você E essa colega Tão vem você E essa colega Que eu taco, taco e tu Taco, taco dela Que eu taco, taco e tu Taco, taco dela Que eu taco, taco e tu Taco, taco dela Que eu taco, taco e tu Taco, taco dela O que a Caçola tá tocando O duelo das abetona O Caçola tá mandando O duelo das abetona Aqueci bondona, remexi bondona, aqueci Tão toma, tão toma, tão toma Remexi bondona, aqueci bondona, remexi Tão toma, tão toma, tão toma Essa é a do lan e o caçula pra todas óvinhas Que tem e a bunda fica em vendeia Vai, desce, cabudinha, vai, sobe, cabudinha Vai, desce, cabudinha, vai, sobe, cabudinha Vai, desce, cabudinha, vai, sobe, cabudinha Pra quem tem bunda grande não tem discriminação Pra quem tem bunda grande não tem discriminação Vai, desce com o bundão, sobe com o bundão Desce, desce com o bundão, sobe com o bundão Vai, desce com o bundão, vai, sobe com o bundão Desce com o bundão, sobe com o bundão Tuk, 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 tuk